Como um anjo, você apareceu na minha vida Como um anjo, repleto de ternura e de paixão Como um anjo, encanto e sedução, doce aventura Hum, que loucura, você desabrochando no meu coração Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação Me envolve de amor e carícias, vencendo a solidão Só você, pra me fazer feliz Oh, 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 anjo Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Oh, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Por favor, não me deixe só Aê! César Menotti e Fabiano, um abraço, hein? Tem gente representando a Terra aqui César Menotti e Fabiano César Menotti e Fabiano César Menotti e Fabiano